Salve, salve, amigos ligados aqui no Brava Connection, é galera? Aí tá bom. Aqui? Aí, vem. 3, 2, 1, gravando. Salve, salve, amigos ligados aqui no Brava Connection, é galera? Você que ainda não acessou o nosso canal no YouTube, corre lá, porque todo dia traremos informações de tudo que vem acontecendo na nossa praia brava e região. Galera, vamos ajudar a preservar a nossa querida restinga. Então, toda vez que você chegar na praia, use os decks de acesso à praia para assim ajudar a preservar para as próximas gerações esse lindo paraíso. Vamos preservar a nossa querida coruja buraqueira, é só não pisando na restinga. Galera, vamos retirar o micro lixo da areia. Tá caminhando pela areia? Retire 3 micro lixos e assim vamos garantir para as próximas gerações esse lindo paraíso. A qualquer momento eu volto em mais uma conexão. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho